Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do nosso chique, e nesse vídeo eu estou trazendo uma blusinha que eu fiz com dois fios de cleia e agulha número 3, mas esses dois fios de cleia equivalem à Anne, e mesmo assim você pode usar o fio que você quiser e agulha idem. No vídeo eu explico como fazer adaptação de tamanho. Essa peça ficou tamanho G, mas ela é bem fácil de adaptar o tamanho. Eu fiz com cores aleatórias, com misturas de linhas aleatórias, mas você pode fazer com uma cor só ou com duas, a parte de baixo de uma cor diferente da de cima, também fica bem legal. É um modelo bem fácil de fazer e de adaptar para o material e tamanho que você quiser. A parte das costas tem um decote igual ao da frente e durante o vídeo eu mostro como fazer isso tudo, ok? Vamos lá ver como faz? Meus amores, essa blusinha nós começamos fazendo, vou começar desde o início, vamos lá. A correntinha inicial, mais 3, 2, 3 e a gente faz um ponto alto. Aí eu faço novamente 3 correntinhas sem virar e faço um ponto alto no topo do ponto alto anterior e vai fazendo isso até chegar no tamanho da circunferência da cintura que você quer para a blusinha. Então assim, é muito fácil para converter o tamanho que você quiser. Eu vou fazer ela um G, M grande para G. Então é só ir fazendo isso daqui até chegar no tamanho que você quer. O que acontece? Se você quiser fazer P, você pode fazer uns 85 centímetros, vai 85, é 85 centímetros. M você faz uns 90, 90 e pouco e vai indo assim. É só fazer isso daqui, bem simples. Lembrando que você pode fazer ela da cor que você quiser, inclusive de uma cor só, ela fica legal, tá? Pode fazer com duas, pode fazer com quantas você quiser. Eu aqui no caso, eu estou fazendo uma mistureba danada, que equivale a Anne, né? Eu estou misturando duas Cleias e eu vou fazer ela toda assim, eu vou fazer ela toda com dois fios de Cleia, Cleia, Camila, esses negócios todos da mesma grossura. E vou fazendo ela mesclada assim, com várias cores. É aquela blusinha, blusinha de resto, né gente? Blusinha agora é bonito falar que é sustentável, né? É uma blusinha sustentável. Eu antes chamava de resto, mas tá beleza. Então vamos lá gente, fazer aqui esta correntinha, deixar de papo e já volto com ela pronta. Meus amor, eu fiz um metro e cinco dessa correntinha, que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar circular, né? Então para não ter aquela preocupação de não torcer a carreira, a gente começa já aqui direto, depois a gente une. começa caminhando com um ponto baixíssimo até o primeiro ponto alto, aí alonga um pouco essa correntinha e faz um ponto baixo. 2 correntinhas, no ponto alto seguinte, nós fazemos 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas, no ponto alto seguinte, 2 pontos altos juntos. Fazer isso até acabar todo esse tamanho aqui, toda essa circunferência que ainda não é, mas vai ser uma circunferência em breve. Então é isso, 2 correntinhas, segue para o ponto alto seguinte, 2 pontos altos juntos. Terminei toda a carreira, agora a gente vai ver como unir, porque a gente vai trabalhar essa brusinha em carreira infinita. Aquele meu costume de tentar fazer sempre o mais fácil possível aqui no canal. Então vamos lá, terminei a carreira no último ponto alto, né? Daqui do início do trabalho eu fiz 2 pontos altos juntos, como está sendo a carreira inteira. Tomar cuidado para a carreira não estar torcida, tá bom? E simplesmente aí são as 2 correntinhas, opa, vamos lá, 2 correntinhas e aí eu faço os 2 pontos altos juntos lá naquele primeiro ponto baixo que eu fiz da carreira. E aí segue fazendo, só fazendo isso aqui, só fazendo 2 correntinhas e 2 pontos altos juntos em cima dos 2 pontos altos juntos da carreira anterior. Até chegar no tamanho que você quiser para fazer a cava. Aqui, ah Kátia, mas ficou separado, não gente, olha aqui, não ficou não, ficou mas não vai ficar, quer dizer. Olha lá, a gente puxa, dá uma arrematadinha aqui, depois com carinho para não ficar aparecendo, né? E foi. Eu gosto de ir torcendo no fio, depois eu boto um pinguinho de cola aqui, não precisa nem dar nó, gente. Eu prefiro um pingo de cola do que o nó. É como eu falo, é o jeito de cada um trabalhar, né? A gente vai descobrindo, vocês vão descobrir, quem for muito iniciante vai descobrindo o seu. Então é só isso aqui, só isso aqui, 2 correntinhas, 2 pontos altos juntos. E essa blusinha fica legal também, bem legal, com aquele fio prisma, né? Que vai dando um degradê legal, aliás, eu estou para fazer ele. Mas assim, acaba que eu nunca compro o novelo, mas eu vou fazer um prisma aqui para a gente. Está nos projetos. Olha lá, pronto, um pinguinho de cola e foi. Tem a galera que fica ansiosa, ah, mas você deixou o fio solto, e agora? Sei lá o que? Não, não está mais solto, gente. Já colei. Então é só isso aqui. Bora fazer carreira infinita até chegar no tamanho da cava, que eu já falo para vocês qual vai ser e como fazer depois da cava. Seus lindos, depois de fazer 40 cm da blusinha, daquele jeito que eu expliquei para vocês, tá bom? Então é circular, né? E eu misturei as cores de forma aleatória. Se você quiser fazer um mesclado assim e não tiver resto de linha, se você fizer com um fio liso e o outro mesclado, fica um efeito bem legal também. Fica bem interessante. Então, o que acontece? Aí, na mesma lateral que eu comecei, eu vou arrematar. E não, gente, não dá diferença de tamanho. Se você quiser, mede aí, confere que você vai ver. Que se você acabar na mesma lateral que você começou, vai ficar exatamente o mesmo número de carreiras e de centímetros de um lado e do outro. Ok? Não dá erro, não. Então, aí eu encerro do mesmo jeito que eu comecei, em uma coluninha e eu já encerro com um ponto baixo e aí depois eu fiz um baixíssimo só para dar mais uma segurada. E aí, essa parte de cima aqui, eu vou fazer com uma cor só. Eu vou fazer aqui, no caso, né? Pelas cores que eu peguei, eu vou fazer com preto, porque eu fiz todas essas cores misturadas com o mesmo fio preto, né? Aí eu vou fazer aqui com fio duplo preto. Ah, me enrolei tudo aqui, peraí. A gente emenda. E eu vou fazer uma carreira de pontos baixos como arremate, antes de fazer a parte de cima. Juntei aqui, faço pontos baixos. Dependendo do seu ponto aí, você pode fazer um ponto para cada ponto da base. Ou, se você quiser dar uma diminuída no tamanho, você pular um pontinho, né? Pode ser o da coluninha, assim como eu fiz agora. Ou fazer pontos juntos, tá bom? Depois de fazer toda a volta de pontos baixos, eu fiz um ponto para cada ponto da carreira anterior, ou seja, dois pontos baixos nas correntinhas e um em cima dos dois pontos altos juntos. Aí arremato aqui. E aí eu vou deixar quatro dessas coluninhas para cava, para debaixo de cada braço. Então, eu vou pular, né? Essa aqui é aqui onde está o desnível, né? Então eu conto a partir dessa aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui na quinta, eu vou emendar o fio. E aí essa parte de cima, eu vou fazer o seguinte. Arquinhos de cinco correntinhas. Então, aqui a gente começa com um ponto baixo, né? Que é, opa, puxei, me enrolei tudo aqui. Vamos de novo. Gente, que enrolada. Pronto, foi. Emendei aqui. Aqui eu puxo uma correntinha e um ponto baixo. Duas correntinhas, na verdade, né? E um ponto baixo. Aí, uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo no equivalente aos dois pontos altos. E faz isso por toda a carreira. Três, quatro, cinco. Saltando toda a carreira, gente, esta metade, né? Lembrando que aqui a gente já vai dividir a blusa em duas. A gente vai deixar o espaço para as cavas. Aqui, esses quatro pontos que eu falei, desses quatro coluninhas que eu falei de pular, são da cava, né? É legal especificar porque, né? Enfim. Tá, vamos lá. Só isso aqui, seus lindos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto baixo no equivalente à coluninha. Meus amores, então, eu mudei de ideia. Não brinquem comigo. Eu falei que eu ia pular aqui quatro dessas coluninhas, né? Para as cavas. Mas eu com quatro, para mim aqui, pelo número que eu tenho de coluninhas, iam sobrar 38 desses arquinhos para frente e 38 para as costas. Mas, o que aconteceu? Eu não gostei. Eu quis cavar um pouquinho mais. Então, eu fiz menos dois arquinhos. Então, sobram mais dois arquinhos para cada lado. Mas, como eu sempre estimulo vocês a ir adaptando, mesmo que você vá fazer o mesmo tamanho e tal. Fazer da forma como você achar melhor. Não é tão grave assim, né gente? Não vamos nos desesperar com isso. Então, vamos lá. Fiz a primeira carreira. Como mudar para a segunda? Quando a gente faz carreirinhas de arquinhos assim, são o mesmo número de arquinhos, né? Aqui no caso, cinco arquinhos, cinco correntinhas, perdão, um ponto baixo e segue a carreira. A gente acaba a carreira com três correntinhas e um ponto alto no ponto baixo inicial. E a carreira seguinte, que nem essa daqui. Meus amor, depois de fazer dez centímetros de arquinhos, como eu chamo, eu vou começar a fazer o decote. Essa parte aqui vai ser a frente. Então, como eu fiz isso? Na carreira, eu separei os seis arquinhos aqui no meu caso, né? Centrais, porque o meu número de arquinhos é par. Se você tiver número de arquinhos ímpar, você separa um número ímpar. O tamanho que você quiser para começar o seu decote. Por que essa diferenciação? Porque aqui no início eram duas correntinhas e um ponto, né? Nós fizemos cinco correntinhas. Então, no decote, a gente tem que ter o cuidado de juntar de novo. De fazer o mesmo número de pontos que tem aqui embaixo. Para que seja arquinho, né? E não seja um babado. Então, os arquinhos centrais eu fiz com duas correntinhas e um ponto baixo. Os seis centrais. Tá? Eu dividi o número de pontos e os centrais eu fiz assim. Aí, o que que acontece? Já cheguei aqui com a carreira seguinte. A metade, né? Da carreira. Que aí vai fazer lado a lado. Eu já cheguei com ela pronta para mostrar para vocês como continuar fazendo esse decote. Que aí a gente vai fazer diminuição, né? Para chegar até a largura que a gente quiser que fique aqui no ombro. Como a gente faz isso? São três correntinhas e um ponto alto aqui no meio do último arquinho. Porque aqui o seguinte já é de duas correntinhas, né? No último arquinho de cinco correntinhas. Isso aqui é uma lateral do decote. Aí a gente vira a carreira e segue assim até o tamanho que quiser. A carreira seguinte a gente faz normal. Com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e um ponto baixo. Aí a gente vai diminuindo esse lado até chegar na largura que a gente quer para o ombro. Lembrando que na última carreira a gente vai diminuir que nem aqui. Aqui nós vamos fazer em todos os arquinhos duas correntinhas ao invés de cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Meus amores, eu fui reduzindo aqui no decote. Mais, como eu falei para vocês, né? A cada carreira menos meio arquinho. Daquele jeito que eu expliquei. Até chegar a dez arquinhos desse lado. Quando eu cheguei a vinte e três centímetros de altura, desde ter começado os arquinhos. Já está suficiente para mim. Eu fiz a última carreira com duas correntinhas e um ponto baixo. E arrematei. Aí o que eu faço? Eu vou lá para o outro lado, lembrando que esse lado aqui é a frente, né? Eu fui lá para o outro lado, emendei o fio aqui. E vou fazer exatamente igual eu fiz deste lado. Eu vou fazer aumentando o decote a cada carreira até chegar a dez arquinhos e arrematar com o mesmo número de carreiras do outro lado. Só isso, gente. Não é confuso. Mas se você se enrolou e não conseguiu entender, me procura que a gente desenrola isso daí. Tá ok? E bora fazendo. A parte de trás, quando eu acabar esse lado aqui, eu vou para a parte de trás fazer o mesmo número de carreiras lá. Na parte de trás, eu não vou fazer decote não. Eu vou fazer reto. Se você quiser fazer uma diminuiçãozinha no decote, é só fazer essa diminuição que nem fiz aqui. Só você lembrando que vão ficar no final dez arquinhos. Se você for fazer o mesmo número que eu, eu deixei dez arquinhos aqui, é só você fazer um decote que resulte em dez arquinhos de cada lado. E estamos quase acabando a brusinha. Meus amores, eu tinha dito para vocês que eu ia fazer a parte de trás reta, sem decote algum. Mas o que acontece? Por motivos que a linha não ia dar, que estava acabando e eu tive que desmanchar, eu fiz um decote atrás. Eu fiz um decote mais curto do que o da frente, para dar uma diferenciada. Não fiz frente e costas igual, não. Mas como aqui no canal, eu sempre estimulo vocês a botar sua criatividade, aumentar ou diminuir decote, fazer ponto diferente de acabamento se quiser. Assim, se quiser fazer alguma coisa diferente, eu estimulo que faça. Então, eu não vejo grande problema nisso. O que acontece? Eu não contei aqui quantos centímetros tem nessa parte. Na parte da frente, ficou com, se eu não me engano, vinte centímetros, não é isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui com vocês. Tem que lembrar que tem que dar uma esticadinha, porque esse ponto cede. Porque se você não der essa esticadinha, você vai fazer uma cava que com o tempo, com o peso da blusa, vai parar, se bobear no peito ou abaixo dele. Tá bom? Então, isso daqui a gente tem que dar uma esticadinha mesmo. Então, sim, essa cavinha ficou com uns vinte centímetros, um pouco mais, olha lá. Porque esse ponto estica mesmo, gente. É isso daí mesmo. Isso não é matada não, tá? Então, eu não medi quantos centímetros eu fiz na frente, mas eu desmanchei umas seis carreiras do topo. Então, eu devo ter feito umas quatro carreiras a mais do que fiz na frente. E eu comecei aqui com onze arquinhos já. Quer dizer, eu tive que diminuir só um arquinho, né? Precisei só de duas carreiras de diminuição. Essa é a hora que vai ter gente vindo brigar comigo, porque eu estou explicando muito e fica confuso. Gente, foi mal. Se ficou confuso, ou você pula essa parte ou você me procura que a gente desenrola isso daí. Eu tento explicar de outra forma, tá bom? Então, vamos lá. Aí, para emendar. Aqui eu já cheguei na parte de emendar os ombros. O que acontece? A gente vira a peça, eu crochetei a peça toda assim, né? Este lado do tempo inteiro virado para mim. Então, este lado é o lado direito da peça. Lembrando, né? Sempre vem alguém perguntar. O lado direito da peça é o lado que está virado para a gente enquanto a gente crocheta. Se a gente está fazendo, virando, aí não tem um lado direito. A gente escolhe. Mas quando a gente faz, que nem fez essa peça, o lado direito foi esse lado aqui. Então, eu coloco ele para dentro e eu vou fazer a emenda do lado avesso, não é? Então, vamos lá. Peguei com a parte correspondente do outro lado e vou fazer aquilo que eu fiz, gente, no outro lado. Um ponto baixo e duas correntinhas. Só isso aqui. Opa, estava fora do foco. Se estava, também eu não comecei, tá, gente? Olha lá. Eu só estava juntando, colocando o ponto baixo aqui. Só isso aqui que, se não gravou, é só isso que não gravou. E aí eu vi que não gravou, fiquei toda enrolada. Peraí, acho que foi. Pronto. Duas correntinhas, puxa o seguinte. E aí, o que que acontece? Aí eu vou emendar lá do outro lado, que ficou faltando da minha parte das costas. E vou fazer igual, fiz isso daqui e emendar dessa mesma forma. Não tem mistério, não tem complicação. Olha lá. Junto os dois arquinhos e fecho. Ok? Meus amores, aqui está a blusinha terminada. Eu fiz os dois arremates iguais. No decote e na cava, eu fiz pontos baixos acompanhando o número de pontos que tinha. Então aqui, eu fiz dois pontos baixos na correntinha e um no arquinho. Nas laterais, eu fiz três pontos baixos na parte que está diminuindo. Nas costas, idem. E nas manguinhas, na cava, eu fiz três pontos altos por cada lateral de arquinho. Essa blusa, tamanho G, ficou com 47 de largura. Lembrando que é um ponto que cede, por isso eu considerei G. Essa parte colorida até aqui ficou com 40 cm. Essa parte de cima, que é legal vocês tomarem cuidado, porque como eu falei durante o vídeo, esse ponto estica. Então, você tem que tomar muito cuidado com quantas carreiras você vai fazer, o quanto que vai ficando, porque senão periga com o uso. Às vezes, até só no primeiro uso, já dependendo do peso do fio, a cava já vai ficar, essa parte aqui já vai ficar aqui no meio do busto. Tá bom? Então, aqui, no caso, assim, sem puxar o ponto, essa parte aqui ficou com 16 cm. Parece pouco, né? Mas esticando com o peso do fio, chega a uns 23 cm ou mais nessa peça aqui. Então, é legal vocês irem medindo e dando uma, né? Deixando pesado, deixando dar essa esticada, porque senão pode dar problema. Tá bom? Bom, então é isso. Eu expliquei para vocês, né? Como eu fiz o decote na frente, a parte de trás. As cavinhas eu só pulei pontos, não fiz desconto algum, né? Já comecei fazendo reto. E é isso aí. Se ficou alguma dúvida, me procura aqui nos comentários ou no Facebook, NoChic ou no Instagram. No Instagram eu demora um pouco mais para entrar, mas, mesmo assim, eu procuro ir lá olhar. No Facebook eu vejo mais rápido, tá bom? Então é isso, seus lindos. Um beijo. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.